O dia em que eu fiquei invisível Eu tava muito ansiosa pra fazer uma surpresa pra minha prima Ela ainda não sabia que a gente tava na cidade Então fomos buscá-la na porta da escola Você já fez surpresa pra alguém? Será que não vai gostar da surpresa? Ah, com certeza ela vai Todo mundo gosta de uma visita surpresa Pra ficar melhor, a gente não falou o dia que a gente ia chegar na cidade Mas eu já vou falar como que eu fiquei invisível A ideia era nós duas fazermos a surpresa Então fomos com os meus tios e esperá-los Como toda porta da escola, tinha muita gente esperando na frente Até que chegou a hora da minha prima sair A Raquel e a sua prima Luísa se gostam muito E quando ela saiu da escola, ficou paralisada Ela quase chorou, mas a alegria era maior Nessa hora a Luísa me viu e não viu mais ninguém Ela até pensou em falar pras amigas a surpresa que a Raquel fez Mas tava muito cheia a saída da escola, então não foi nessa vez Então saímos da escola e fomos pra casa da minha avó Só que nessa hora, ela só viu a Raquel Como se você tivesse invisível? Pois é, parecia que eu nem existia mais Oi Luísa, não vai me dar um abraço? Oi Tia